O que mais de esquerda é o ambiente da Globo ou do UOL? O UOL, com certeza. É tão de esquerda que por pouco, por muito pouco, eu não me perdi. Por muito pouco. Um ano de UOL eu virei vegana, ganhei 12 quilos, tive que caixar meu cabelo porque eu não podia ter cabelo liso, eu era muito quadradinha, muito feminina. Então, pra tentar virar apresentadora e repórter, eu comecei a entrar nessa história do feminismo. Mas continuei raspando o sovaco. Mas peraí, você mudou teu cabelo por quê? Porque eu era apresentadora no UOL, eu fazia vídeos. E eu precisava estar na linguagem que o programa pedia. Então, aos poucos, eles foram mudando o meu estilo. Então, eles queriam que eu usasse certas roupas. Eles achavam que o jeito de eu falar era muito elegante, muito formal, que eu tinha que ser mais descolada. Aí começaram... Eles não gostavam que eu ficasse com o cabelo liso. Eu tinha que cachear o cabelo pra entrar ao vivo, porque na moda era cabelo cacheado, cabelo liso. Não é você, marido, que decide. É o UOL. Não, nessa época... Nessa época, a gente até terminou por causa disso. Porque eu tava tão... A gente se separou. Você pararam? Eu tava... Foi isso que eu falei. Foi por um pouco que eu não caí no abismo. Porque eu tava tanto na narrativa feminista... Já contei essa história algumas vezes. Eu entrei tanto na narrativa feminista, tanto, tanto, que a gente se separou. Caso a Giovana Mel, ela não poder ter o cabelo do jeito que ela sempre usou, que é o cabelo liso, ela engordou, como ela falou, ela viveu num ambiente tão tóxico que mudou completamente o visual dela, as roupas e tal. Você acaba tirando da mulher a sua própria feminilidade. Porque ela mesma começou a se sentir tão diferente, tão estranha, e ela começou a brigar muito com o namorado dela. Ela comprou muita narrativa, ela ficou muito enviesada. Começou a brigar com o namorado, terminaram de tanta briga e confusão por causa do ambiente tóxico que ela tava. Acabou que uma hora ela se tocou. Não, peraí, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí ela pegou e visitou fotos de um ano atrás e ela mudou completamente. Não, gente, eu não vou fazer parte disso aqui, não. E rola esse tipo de coisa, né? A Kéfera recentemente fez a mesma coisa do Meia Culpa. Qual foi a pior fase da sua vida? A minha fase militante. A fase que eu tava lá lacrando, tava insuportável. Parece que depois de um tempo, algumas caem na real. Outras não, né? Outras continuam. Mas o que você tá falando, não é só... Cara, o feminismo, ele vai empurrando a mulher contra a própria natureza. Não é só a questão da feminilidade. É a natureza delas, muitas vezes. Então, vai forçando elas pra uma situação de puro estresse e desconforto. Porque daí ela fica pensando que tudo na vida dela é uma porcaria porque os homens estão oprimindo ela em todas as esferas. Que ela tá sendo oprimida profissionalmente, que ela tá sendo oprimida pelo pai, se tem pai. Que ela tá sendo oprimida pelo marido, pelo namorado, pelo irmão. Tudo na vida dela se torna uma opressão e ela tem que lutar por causas que não... Sabe, tipo, definitivamente não fariam sentido, mas ela tem que começar a mudar o cabelo. Não é mais do jeito que ela quer. Agora, do jeito que a cartilha impõe. O corpo não é mais do jeito que ela quer. Do jeito que a cartilha impõe. Se ela tinha sonho de casar e ter filhos, construir uma família, esse é um sonho retrógrado que ela tem que abandonar. Agora, ela tem que ser... Ela tem que ser uma empresária de sucesso, uma CEO. Mesmo que ela nunca quis isso na vida dela, vão colocando isso. E é por isso que muitas acabam ficando cada vez mais frustradas e infelizes, né? É isso mesmo. E não, elas ficam solitárias, frustradas e infelizes. Esse é o combo. Porque ninguém consegue ficar perto. A Kefra fica insuportável, as pessoas se afastam. Ela mesma falou. Depois, ela fica frustrada porque... Ah, porque eu pensei que eu ia ser acolhida, aplaudida, que as pessoas iam gostar da minha nova versão. Muito pelo contrário. E aí, quando ela vê, ela tá frustrada com as próprias escolhas. Porque ela que escolheu seguir esse caminho, né? E, na verdade, tem uma validação dentro da bolha, né? Elas ganham aplausos inicialmente. Quando ela engorda, agora, ó, você está quebrando os padrões de beleza. Ela ganha palminhas de dentro do grupo. Mas é só de dentro do grupo. Que é uma falsidade. Ninguém lá realmente tá achando aquilo que é mais linda. Que agora ela tem que usar o cabelo de jeito X ou Y. Ela tem que mudar tudo. Só que ela tem uma validação dentro daquele grupo. O caso da Kéfera é bastante emblemático, porque naquela lacrada errada que ela deu, ela tava sendo incentivada pela plateia, ela tava sendo incentivada pela Fátima Bernardes, ela tava sendo incentivada pela socióloga feminista que tava do lado dela, que era uma figura de autoridade. Tava todo mundo, tipo, que lindo, tá lacrando. Então, parecia que era a coisa mais legal do mundo. Daquela bolha dela. Só que a internet inteira viu aquilo e pensou, que escrota, cara. Que negócio escroto. Mas aquilo é exatamente como acontece. Dentro daquela bolha, daquele estúdio do Projac, era a coisa mais legal do mundo que a Kéfera tava fazendo. Mas pra todo o resto da sociedade, ela tava simplesmente sendo escrota. É isso mesmo. Por isso que anos depois, ela percebe que ela tava sendo uma babaca, que as pessoas... Então, a validação é só dentro daquele grupo. Mas não reflete a realidade, né? Eu concordo. E eu vou até falar o seguinte, tá? Deixa eu só aproveitar aqui. Eu mesmo vou... Quem é mais de esquerda, o ambiente da Globo ou do UOL? O UOL, com certeza. É tão de esquerda que, por pouco, por muito pouco, eu não me perdi. Por muito pouco. Um ano de UOL, eu virei vegana. Ganhei 12 quilos. Tive que caixar meu cabelo, porque eu não podia ter cabelo liso. Eu era muito quadradinha, muito feminina. Então, pra tentar virar apresentadora e repórter, eu comecei a entrar nessa história do feminismo. Mas continuei raspando o sovaco. Mas peraí, você mudou teu cabelo por quê? Porque eu era apresentadora no UOL. Eu fazia vídeos. E eu precisava estar na linguagem que o programa pedia. Então, aos poucos, eles foram mudando o meu estilo. Então, eles queriam que eu usasse certas roupas. Eles achavam que o jeito de eu falar era muito elegante, muito formal, que eu tinha que ser mais descolada. Aí começaram... Eles não gostavam que eu ficasse com o cabelo liso. Eu tinha que cachear o cabelo pra entrar ao vivo, porque na moda era cabelo cacheado. Cabelo liso... Não é você, marido, que decide. É o UOL. Decide se tá bom ou não. Nessa época, a gente até terminou por causa disso, porque eu tava tão... A gente se separou. Separaram? Eu tava... Foi isso que eu falei. Foi por um pouco que eu não caí no abismo. Porque eu tava tanto na narrativa feminista... Já contei essa história algumas vezes. É mesmo, cara? Eu entrei tanto na narrativa feminista, tanto, tanto, que a gente se separou. Aí, ó. Tá vendo? Assim... Bom, primeiro que... A primeira hipocrisia óbvia é o lance do quebre padrões criando novos padrões. É o que ela deixou claro ali. Existe um padrão. Existe uma moda, uma estética que deve ser seguida. O segundo ponto me lembrou um fenômeno que aconteceu muito durante o... O auge da Barbie. O filme da Barbie, né? Que foi fazendo muito sucesso. Várias matérias dizendo que garotas saíram do cinema e terminaram seus namoros, seus relacionamentos, quase que assim, na sequência, né? Vários relacionamentos terminaram por causa da Barbie. Eu gosto de pensar que foi muito... Muitos caras se livraram, né? Livramento total. Muitos guerreiros. Com certeza. Isso é uma coisa bizarra porque pra você ver o poder dessa narrativa na cabeça, especialmente das mulheres mais jovens, mais influenciáveis, porque ela sai de lá pensando... A mensagem do filme é totalmente... Você mulher, você é oprimida. Você vive em uma sociedade que é feita para os homens e pensada para te afringir de todas as formas, né? É isso mesmo. Enfim, o que o UOL tem de especial? Assim, porque você não pode obrigar sua esposa a se vestir do jeito que você quer, mas uma empresa pode. O chefe dela pode chegar lá e falar não é isso daí, a diretora dela pode chegar e falar é desse jeito, você tem que ser e meio que o negócio foi lavagem cerebral, cara. É total lavagem cerebral, né? Não é só na imposição da regra. Ah, eu vou fazer isso aqui porque eu ganho a pão e etc. Não. A pessoa vai comprando aquilo como se aquilo fosse a última maravilha do mundo. É, por isso que a pessoa brinca com a frase que o feminismo faz a mulher sentir que o marido é um opressor que não pode mandar ela de forma alguma, então ela tem que sair de casa para não ser mandada pelo marido para ir trabalhar em uma empresa para ser mandada pelo chefe dela, né? Então, tem muito disso. Até teve uma imagem que me mandaram hoje. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui para compartilhar. Na verdade, vou deixar depois quando estiver falando vou procurar aqui para mandar que ilustra muito bem isso que a gente está falando. Mas, cara... Não sei de quem é a autoria, mas se você está dizendo eu não vou confiar. Então, cara, esse é um fenômeno e aqui é total lavagem cerebral porque o filme da Barbie foi uma lavagem cerebral massiva nessas garotas tanto que resultou nesse fenômeno onde várias saíram pensando meu Deus. Então, quer dizer que aquele relacionamento que estava tudo certo, tranquilo, a gente se dava bem, na verdade, eu estava sendo oprimida esse tempo inteiro. É uma relação desigual e não pode ser assim. E aí, a garota vai lá, se revolta, entra na onda e nisso vai comprometendo a própria vida. As maiores prejudicadas são as mulheres, no fim das contas, porque elas estão sabotando as próprias vidas em nome de uma agenda porque elas acham que... Porque, na verdade, a cabeça delas foi feita para acreditar nisso. Se você assistiu até aqui é porque você está do lado certo dessa história. Então, você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Headcast aqui no YouTube.